Nesse lugar, você pode clamar, que Deus vai ouvir, e Ele vai responder, e o mar vai se acalmar, e a tempestade vai passar, querido, creia! Mestre, o vento balançou meu barco, Mestre, estou à beira de um naufrágio, Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sego na pele frio desse vento, Chego a crer que não estás me vendo, Lembro, que estás logo ali, Na proa do meu barco a dormir, Eu sei que não estou só, E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Eu acredito que eu não vou não pagar Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um calma, Sim, eu posso clamar, Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só, E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor, Eu declaro, Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Eu acredito que eu não vou não pagar Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Eu posso clamar, Já tenho fé pra descansar, Nas ondas de um calma, Sim, eu posso clamar, Eu posso clamar, Mestre, Vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres a confiança? Quem é esse? Quem é esse? Esse nome toda língua confessa Quem é esse? Pouca dos joelhos se dobrar diante do teu nome, Jesus Pra te adorar Quem é esse? O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se calma, Pra ouvir tua voz Eu posso clamar, Eu acredito que eu não vou não pagar Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Eu acredito que eu não vou não pagar Só por que estás comigo, Eu posso clamar, Aleluia Já tenho fé pra descansar, Nas ondas de um calma, Sim, eu posso clamar, Eu posso sim, Mestre, Vem me ajudar Eu acredito que eu não vou não pagar E eu acredito que eu não vou não pagar Aleluia Vem me ajudar Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Vem, vem Vem me ajudar Aleluia, Senhor Nós sabemos que o nosso clamor já tem chegado até os loutrinos